Eu acabei de gravar um vídeo explicando algumas coisinhas sobre o meu processo de clareamento de pele. Eu quero falar pra vocês sobre o canal novo, né? Que eu deixei algumas postagens pro pessoal se inscrever. Eu vou fazer um vídeo oficial falando um pouco mais sobre o canal. Mas aí também como as pessoas me perguntam e eu não gosto de deixar as pessoas esperando, né? Então, esse canal, Beleza Tô Aqui Vendas, ele vai ser destinado apenas pra mostrar os produtos que eu vendo. Todos eles, todos. Ácido, vitamina C, sabonete, tônico, etc. E como eu sei que nem todas as pessoas que me acompanham no Beleza Tô Aqui de Sempre gostam de produtos, assim, de comprar, né? De saber o que eu vendo. Então, algumas pessoas preferem me acompanhar lá por conta de receitinha caseira, de dica, né? Falando sobre pele mesmo. E aí, por isso que a gente decidiu separar. Porque os clientes do Beleza Tô Aqui, que já são clientes, eles querem saber mais, né? Sobre os nossos produtos. E quem não é cliente ainda, também tem a oportunidade de saber, né? De saber o que a gente vende, o que a gente trabalha, como é que funciona. Ó o barulho. Parou. Eu vou deixar o link do canal aqui na postagem pra quem deseja se inscrever. Não tem nenhum vídeo lá ainda, mas o pessoal que tá se inscrevendo, daqui a pouquinho já vai começar a receber as notificações dos vídeos. Logo, logo terá vídeo lá no canal já. A gente já tá preparando tudo com muito carinho. Tenho certeza que quem gosta de saber sobre produtos, o que faz cada produto, né? Como que usa, qual dia que usa, qual o melhor horário pra usar, pra que tal produto serve, vai gostar do canal. Então era isso. Muito obrigada. Um beijo.